Os Carreiros, Candieira, ali o Bolinha lá do município de Guapé, eles almoçaram e agora saindo sentido Fazenda Figueira, município da Boa Esperança, um abraço para o Tebinha, o Sol Vicente também por ali e os outros Carreiros seguindo viagem. Ali o André do Soitor, com a sua boiada magnífica, né? Aô André! Boa tarde, então aí está o André e aqui esta boiada linda do João do Guira da cidade de Licínia. Aô João! Seguindo caminho até a Fazenda Figueira. Então está aí os Carreiros que saíram de Guapé e Licínia para o oitavo encontro de Carreiros ou festa de Carreiros. Aí o Vanderlei Vieira! Boa tarde, Vanderlei! Daqui a pouco na Fazenda Figueira. Então eles estão perfilados e daqui a pouco chega na Fazenda Figueira. E lembrando que domingo que vem, dia 28 de abril, 8 horas da manhã, o oitavo encontro de Carreiros ou festa do Carreiros como queira. Todo mundo está convidado, gente! Então está aí os Carreiros de Licínia e Guapé pelo caminho da Água Verde. Preparando, cantando, já almoçaram. Daqui a pouco chega na Fazenda Figueira. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe cada um dos Carreiros e Candeeiros. Lembrando, Leninho, que domingo... Não, hoje, a partir de hoje, em Boa Esperança, vai haver a tarde. A festa começa hoje com a banda Escorpião, amanhã, sábado, também à noite. E domingo, o desfile de carro de boi. E logo em seguida, às 11 horas, a presença da banda Raízes da Serra, da cidade de Licínia, Minas Gerais. Estão todos convidados para esse grande evento. Fiquem com Deus, pessoal! 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 Fiquem com Deus, pessoal!